Eu sei que a chuva é pouca, que o chão é quente Mas tem mão boba enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Música Música Sejam bem-vindos ao canal de 100 mil inscrições Meu muito obrigado Eu estou aqui em cima da serra Chapada do Araripe Mostrando para vocês essa beleza E a riqueza que nós vamos encontrar aqui na serra Nós estamos aqui debaixo de um pé de piqui Um pé de piqui E eu vou mostrar Então, barreira aqui Deixa eu mostrar aqui para vocês O barreiro Já é água desse ano Barreiro Já é água desse ano Da chuva desse ano 2021 A chuva que deu aqui Já caiu água Aqui serve para alimentar Para matar a sede dos animais Hoje não, né? Que já tem, graças a Deus Está chegando água aqui no nosso Ceará Nosso Nordeste Ela tem água encanada na residência Mas antigamente as mulheres lavavam roupa aqui Aqui era também algo para consumo, né? Aqui, ó O pessoal usava para consumo Para beber, lavar roupa Cozinhar Aí Como é que ela fazia? Ela pegava os baldes, né? Que é algo que você vê aí como é Ela é verdeada Então ela pegava, a mulher pegava as águas Aí usava no pote, né? Botava um pano no pote Coava, né? Aí deixava sentar aquela massinha Aquela gominha da água Aí quando ela sentava no fundo do pote Ela se tirava novamente E utilizava, né? Para beber e tudo Então aqui era para o ser humano e para os animais Aqui é feito, ó Com os tratores, né? Vem, cavam Aí vai cavando no chão Tirando o barro E jogando aqui nas beiradas Que é como vocês estão vendo Deixa eu mostrar aqui As beiradas aqui, ó Dos barreiros E a serra As beiradas aqui do barreiro Certo, ó Aqui, pessoal, dá Tem vários tipos Tem grande, tem maiores do que esse Tem menores Aqui no momento Eu não vi nenhum animal aqui ainda Talvez não tenha animal aqui Então, ó Registrando aí para vocês aqui Esse barreiro Deixa eu dar uma distância aqui Para ver se pega mais Então, ó A chuva que deu esse ano Já deu para juntar esse pouquinho d'água aqui Para vocês Aqui, ó Barreiro Não dá para você ver aqui Peixe não tem, né? Tem aquelas piabinhas pequenininhas, né? Mas peixe mesmo não tem não Só aquelas piabinhas Que tem Não tem cheiro aqui Tem feixe de animal, né? Aqui, ó Como vocês veem Tanta vida foi assim, né? Os animais Os animais têm, né? Mas assim Servia de consumo para o ser humano Aqui São os piquis, ó Caiu Piqui caiu aqui dentro Dois piquis Tem o pé de piqui ali, ó Aí cai ali, ó Ali é o pé de piqui Cai lá, né? Sai bolando e cai aqui dentro Eu vou fazer um vídeo aqui Depois só mostrando aqui Um pé de... Mostrando os piquis para vocês Oi? O que é? O piqui? Sim, vamos lá Deixa eu mostrar aqui E aqui já é o final, Gatito A primeira vez que eu estou vindo aqui, velho Deixa eu ver aqui Então é a primeira vez que eu venho aqui Então fica aqui o registro para vocês Desse barreiro, ó Só registrando para vocês Muito obrigado aí para todos vocês Inscritos no canal Vão se inscrevendo, ajudando Aí compartilhando, né? Quem não é inscrito aí no canal Se inscreva aí Pela primeira vez que você chegou Vai se inscrevendo Vai dando aquele joinha Para fortalecer o canal Aqui é outro caminho Meu muito obrigado Valeu a todos vocês Eita, a gente come isso daqui, ó Eu comi muito Quando eu vinha caçar piqui Quando eu era pequeno Eu vinha buscar feixe de leão na cabeça No ombro Quando cansava no ombro Nós botava na cabeça Quando cansava na cabeça Nós botava no ombro A gente vinha pegar leão na serra Antigamente a gente cozinhava leão, né? Eles ficam leão Então fica aí o registro aí para vocês Eu vou comer aqui essa sementinha, ó Bem gostosinha, bem docinha E será se é realmente a semente que eu Faz tanto tempo E agora eu estou em dúvida Não vou comer não Não vou arriscar não Posso ser que não seja Porque faz tempo Eu era muito novo Quando eu vim aqui Então não vou arriscar não Vou comer não, né? Valeu pessoal Um abraço Tchau Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão E agora eu estou em dúvida Quando o louco feroz do carro pipa Sobre a força do apoio do vaqueiro